Cadê a combinação que eu preciso pra entrar? Cadê a combinação que eu preciso pra comer? Cadê a combinação que eu preciso pra entrar no carro? Cadê a combinação? Cadê? Cadê? Eu só queria saber porquê, hein? Vocês tem tanta combinação O planeta é cheio de coisas e você tem combinação Tanta alada, tanta alada, tanta alada em cada lugar Não preciso pra isso e não quero mais nada Cadê a combinação? Cadê? 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 Cadê a combinação? Não sou um assaltante, mas eu acho que a combinação é importante Vocês acham que a combinação serve pro planeta? Cadê a combinação? Cadê? Cadê? Cadê a combinação? Cadê? 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 Cadê a combinação? Obrigado.